Aleluia, aleluia, glória a Jesus, pegue essa palavra, abra sua Bíblia comigo no Salmo 92 irmãos pegue essa palavra no seu espírito às vezes você diz assim, eu vou lá na igreja, vou ouvir uma palavra do pastor Luiz hoje eu vou lá para me alimentar, hoje alguém me encontrou e se diz, pastor Luiz o senhor tem me alimentado com o evangelho, não irmão deixa eu te falar uma coisa pastor não é pasto as ovelhas não se alimentam do pastor, elas se alimentam de Cristo amém, não é de mim que você se alimenta, mas é do Cristo que nós carregamos, ok é do Cristo que eu carrego, ok, mas não é de mim que você se alimenta Jesus diz, aquele que se alimenta de mim viverá por mim, pastor não é pasto a ovelha se alimenta do pasto, a gente conduz você até os pastos verdejantes mas você se alimenta de Cristo, amém meu irmão, amém nós os pastores, os pregadores, os ministros nós podemos conduzir você a um lugar de vida, mas pastor não é pasto como a de Cristo, viva de Cristo, se alimente de Cristo, amém não dê esse lugar que é só de Cristo para outra pessoa louvado seja Deus, salmo 92 salmo está no meu coração hoje irmão e é interessante que ontem eu estava falando de descanso e esse salmo eles cantavam no dia de sábado e é interessante como disse o pastor Beto aqui quando abriu essa reunião que hoje no cristianismo a gente celebra o dia de Pentecoste quando o Espírito Santo veio e desceu sobre aqueles 120 homens do cenáculo glória a Jesus é só o Espírito Santo para te dar descanso e nós estamos falando o mês de maio inteiro sobre descanso que Deus dá descanso ao alcançado e eu fui ler o cabeçalho desse salmo eu não presto muita atenção no cabeçalho, até porque eu não acredito muito nele mas o cabeçalho desse salmo diz assim um salmo, um cântico para o dia de sábado que fala de descanso maravilhoso, que diz assim bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ó Altíssimo de manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério ao som solene da harpa pois tu, ó Senhor, me alegres com os teus feitos e exulto nas obras das tuas mãos com grande são, ó Senhor, as tuas obras com profundos os teus pensamentos ó homem, o homem inécio não sabe os loucos não entendem que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre mas tu, ó Senhor, és exaltado para sempre pois certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão serão dispersos todos os que praticam a iniquidade pega o dez aí para você ver tu exaltaste a minha força algumas traduções dizem tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem fui ungido com óleo fresco amém os meus olhos viram cumprida a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos ouviram o que aconteceu aos malfeitores que se levantam contra mim o justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro no Líbano plantados na casa do Senhor florescerão nos atros do nosso Deus e na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes proclamando o Senhor é reto Ele é a minha rocha e nele não há impiedade aleluia louvado seja Deus graças a Deus querido tome o seu lugar fique à vontade que bênção que bênção eu não sei quanto a você mas quando tem uma mensagem assim, aquela mensagem, sabe eu não, ah vou pregar isso aqui hoje não acontece assim comigo eu fico um período de tempo numa mensagem talvez um mês às vezes dois às vezes três semanas às vezes duas semanas às vezes três meses no mesmo tema sabe, aquilo fica fluindo e florescendo dentro da gente e Deus tem falado muito como nesses dias sobre descansar no Senhor esperar no Senhor esperançar no Senhor né esperar com esperança no Senhor Deus tem falado isso conosco e ontem nós estávamos na mesa no jantar no aniversário da filha do pastor Ney estávamos ali conversando eu pastor Denis pastor Jusceli pastor Lu minha esposa e nós estávamos falando sobre isso sobre combater o bom combate irmão você decide porque todos vão combater alguma coisa ou você combate um bom combate ou você vai combater um mau combate mas todos vão combater todo mundo vai combater algo todos combatem por algo mas você escolhe o que você quer combater você quer combater um bom combate ou você quer combater um mau combate combater a corrupção é combater um bom combate amém agora não adianta você querer combater a verdade Se você quiser lutar contra uma verdade Você está combatendo um mau combate Porque você vai perder Se você quiser combater Pelo pecado, você está Combatendo um bom combate Você está combatendo contra ele Mas se você quiser combater Contra os princípios de Deus E as vezes Né Quando você quiser combater contra os princípios de Deus Você está combatendo um mau combate E as vezes sabe o que eu vejo? Eu vejo crentes Combatendo contra os princípios de Deus Eu vejo Parece que tem crente que tem prazer Em combater mau combate Que em vez de cuidar da sua vida Está combatendo o combate dos outros Tem que combater o seu combate Não é o combate dos outros Sabe aquele cara Que olha pela janela e diz A casa do vizinho está suja Aí vai lá e passa um pano na janela Não era a casa do vizinho que está suja Era a minha janela que estava imunda Era a minha vidraça aqui que estava suja Que mania que as vezes Que eu vejo crente combatendo O mau combate Irmão combate o seu combate Viva a sua vida Amém? Porque eu vou te falar uma coisa Pode levar um tempo Para que o mundo reconheça É a liderança do amor Mas quando reconhecer que Deus lidera com amor Deus lidera com virtude Vai ter que se submeter a esse governo Ao governo do amor Irmãos, o mundo precisa saber Que ele deve ao amor Tudo que adoça a vida Nós devemos a Deus Tudo que adoça a nossa vida Tudo que é bom na nossa vida Tudo que torna a sociedade mais sensível Nós devemos isso ao amor Nós precisamos entender isso E nós estamos vivendo em tempos frágil Por que que eu digo que é um tempo frágil? Porque parece que as pessoas se ofendem fácil Se machucam rápido Não é? E as maiores dificuldades Que as pessoas tem hoje Não é por causa do negativismo É por causa do excesso de positivismo É o excesso de positivismo Tudo tem que dar certo na sua vida Pessoas estão ficando doentes Você acha que o convite é a maior doença da humanidade? Não é não, irmão A maior doença da humanidade é a neurológica A maior doença da humanidade é a neurológica É falta de alegria É falta de perseverança A depressão está em alta O Revotril é o remédio mais vendido desde 2017 Que inibe as emoções Por que? Porque a gente está numa corrida frenética Para as coisas darem certo Irmão, às vezes, tem coisas que precisam dar erradas na nossa vida Para a gente acordar As dificuldades da vida hoje Não é pelo negativismo É pelo excesso de positivismo É pelo excesso Parece que o mundo não tem vaga Para quem não tem projeto Parece que o mundo não tem vaga Para quem não tem nada preparado para o ano que vem Para quem resolveu gastar a sua vida E servir a Cristo O senhor está dizendo que Eu não posso ter projeto Não, irmão Claro que tenha Eu tenho Eu sou pastor Eu estou me organizando Eu quero construir a igreja aqui atrás Eu quero fazer a obra missionária Eu estava falando para ele assim hoje Eu disse, amor Eu estou cansado da rotina Eu queria fazer umas coisas estranhas Umas coisas diferentes Ela disse, vamos fazer Eu digo, bora Estou com vontade, verdade Fazer umas coisas loucas Sei lá Eu não sei o que é ainda Você não sabe, não Eu só sei o que eu quero Não está errado você ter projetos Você ter propósitos Puxa vida Faça Por favor Se organize Se prepare Mas, irmão Não troca isso Não substitua isso Pela presença de Deus Amém Amém Se é um boi selvagem Boi selvagem, irmão Essa mensagem O boi selvagem Ele tem que ser ungido com óleo fresco Exaltaste a minha força Como a de um boi selvagem Fui ungido com óleo fresco Sabe o que um boi selvagem Acontece com ele Ele não carrega canga Cerca não prende ele Laço não pega ele Ninguém consegue montar Num boi selvagem O máximo que um cowboy Fica em cima de um boi selvagem É oito, nove segundos Que é o recorde Mundial Porque Boi selvagem Ele não deixa ninguém Ele não deixa ninguém Dominá-lo E o Senhor está dizendo aqui O salmista está dizendo Que um óleo fresco Na tua vida Vai fazer isso com você Você vai sair de baixo De uma canga religiosa Amém Você vai sair de baixo De uma canga De uma prisão emocional Você está sempre Lambendo a ferida Que alguém te fez mal Que alguém te prejudicou Que alguém te deixou Irmão Larga isso, meu filho Vai para frente Está sempre alguém A culpa sempre foi de alguém Irmão É normal Se você olhar Se você orar E dizer Deus me dá paciência Deus vai criar tribulação Vai permitir Tribulação ao seu lado Para você criar paciência Você diz Deus eu quero ser bom Homens maus Vão se aproximar de você Deus eu quero ser paciente Deus diz Espera Vou ajeitar teu lado Você começa a ter problema Você diz Meu Deus Eu oro por uma coisa Deus dá outra Não é que Deus dá outra Irmão Não tem como Você ser provado No que você está pedindo Sem você passar pelo processo Amém Aí você As pessoas correm Para a igreja Atrás de milagre Irmão Tem hora que você Precisa de um milagre Tem hora que você Precisa de um processo Se você tem Uma garrafa de água E quer uma garrafa de vinho Você tem que orar pelo milagre Porque água para transformar em vinho Só milagre Mas se você tem um cacho de uva E quer vinho Você não tem que orar pelo milagre Você tem que processar aquela uva Até ela virar vinho Então você não precisa de um milagre Você precisa de um processo E tem gente na igreja Fazendo campanha por um milagre Que a vida para ela Nesse propósito É um processo que ela precisa Não é de um milagre Então nós estamos vivendo Em tempos frágil Irmão E por isso Eu quero pedir para você Carregue com cuidado Este depósito Que Deus colocou em você Deus colocou um depósito em você E você não pode carregar De qualquer jeito Porque os dias são frágil Todo mundo se machuca fácil Todo mundo se fere fácil Todo mundo se abandona fácil Casamentos terminam Do dia para a noite Por nada Ninguém tem mais perseverança Em continuar em nada Em acreditar em nada Porque todo mundo Está numa corrida frenética Pelo sucesso Todo mundo está na corrida frenética Para dar certo Tem que dar certo Vai ter que dar certo Vai ter Não irmão Tem um projeto de Deus Para a sua vida Tem um processo Que você precisa viver Ele Deus vai te abençoar Porque quando você Pede um milagre Deus te dá um ensino E o meu desafio E o seu desafio É manter a unção Não é a tradição Tem gente perdendo a unção Para manter a tradição Eu tenho que perder A tradição irmão Para manter a unção Amém Você é um recipiente Da glória de Deus Você acredita que você É um recipiente Da glória de Deus Você acredita que Deus Quer usar você Para transformar ambientes Você acredita que Deus Te enviou Para a política Para mudar aquele ambiente Que Deus te deu negócios Para você remir O campo dos negócios Você acredita Não Você tem que acreditar nisso Senão Não adianta nada Você está aí Se você está aí Não sei Eu estou aqui Então sai Você tem que ter convicção Do que Deus Está fazendo com você Você acredita que você É um recipiente Da glória de Deus Você acredita que Quando você abre a boca Você pode mudar A vida de pessoas Quando você estende a mão Você pode curar pessoas Quando você fala As coisas podem se modificar Ao seu redor Você acredita mesmo nisso Então você tem que ser convicto Que Deus te mandou Para esse ambiente Para remir Quando você entra Nos negócios Irmãos Não é só para enriquecer É para transformar Aquele ambiente Amém Se eu entrar com a cabeça Com a má intenção Nesses lugares Irmão Eu não vou frutificar Nesses lugares Se eu tenho um chamado político Tem gente que tem Um chamado político Tem gente que foi chamado Para ser vereador Para ser prefeito Para ser governador Para ser deputado Senador Presidente Tem gente que tem Agora eu preciso entender Por que Deus me chamou Para ir lá Não, eu vou para lá Porque o salário é bom Não, já começou errado Eu vou para lá Porque Deus tem um propósito Na minha vida Eu vou ajudar a minha igreja Não, a sua igreja não precisa Se a igreja precisa Reger alguém Para ela ser ajudada Então ela não entendeu O que é o cabeça dela O cabeça dela é Cristo A igreja não trabalha Para defender a igreja A igreja já é gloriosa Ela tem Cristo como cabeça A igreja está na cidade Irmão Para servir a cidade Não é para tomar nada Da cidade Então Quando você vai na igreja Não é para a igreja Te abençoar É para você abençoar A igreja Entenda isso Nós precisamos entender isso Então nós estamos vivendo Meu irmão Meu irmão Que tem um feeling Para ganhar dinheiro Tem um feeling Para fazer as coisas Mas está preso Em alguns paradigmas ainda Ainda não acordou Para algumas coisas Meu irmão A ideia de Deus A ideia de liberdade Para Deus É para você fluir Nos lugares Que Deus te colocou A minha pergunta Eu ia ler hoje Só o verso 10 Nesse salmo Exaltar-se o meu poder Como a de um boi selvagem Fui ungido com óleo fresco Resolvi ler o salmo inteiro Para a gente gravar bem A minha pergunta Aqui nessa noite É Você valoriza Esse óleo fresco Irmão Você busca ele Você busca a presença De Deus Você quer isso Ou você quer Só mais uma palavra Eu vou no domingo Tomar um passe Lá o pastor Vai dar uma palavra Aleluia Glória a Deus Aleluia Irmãos Porque o óleo fresco Ele vai te dar paz Esse óleo fresco Ele vai te dar paz Em meio aos inimigos Em meio às tribulações Esse 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 texto Que a Bíblia fala De um boi selvagem Mas um boi selvagem Ninguém prende ele não Ele está livre Ele está livre A canga não prende ele Ele não puxa carroça Ele não está preso Em cercas Ele não está preso Em laços Ninguém consegue domá-lo Para domá-lo Tem que gastar energia É esse óleo fresco Que Deus tem para você O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso Que tem um padrão Para funcionar o comércio No mundo Mas quando você tem um óleo Fresco Nem sempre você vai funcionar No padrão Que o mundo Está pedindo Para você funcionar Eu quero dizer Que o óleo fresco Tem um padrão Político Para você funcionar Tem tudo organizadinho Não é? Tem os partidos Tem as formas Tem a forma De executar Mas tem um jeitinho Tem um óleo fresco Que está sobre a sua vida Que foge Totalmente do padrão Do padrão normal De todo mundo Irmão Até para ser pastor Até para ser Um ministro do Senhor O óleo fresco Na tua vida Ele Ele tira você Do padrão normal De ação Então Eu vou Eu vou falar para você Às vezes Eu vejo pessoas Eu me identifico Com elas Por quê? Porque elas são Fora da curva Elas tem tudo Para dar errado E dar certo É os famosos Improváveis Fazendo coisas Impossíveis Eu me identifico Com essas pessoas Porque eu também Sou um improvável Fazendo coisas Impossíveis Eu sou meio Fora da curva Em algumas ações E não quero ser Melhor do que ninguém Mas parece que Às vezes a gente Pensa diferente De algumas ações Parece que a gente Se movimenta Diferente Do que o padrão Normal O conceito Normal De cristianismo O conceito Normal De cuidar De uma igreja De abrir Uma igreja Parece que a gente Está fora já Às vezes eu pergunto Para Deus Será que nós não Estão desviados Não Jesus Porque está todo mundo Indo indo por ali A gente quer ir por aqui Sendo que por ali É mais fácil Aí o Senhor Começa a me levar Nas escrituras Por exemplo Quando ele fez O povo dar a volta No deserto Ainda que o caminho Era mais longe Para que o povo Não visse a guerra E não recuasse Às vezes eu estou vendo Todo mundo Pensando na mesma coisa Eu digo Meu Deus Que todo mundo Aleluia E eu digo Deus não pode ser só isso Não é assim Eu vou numa igreja A luz está apagada Eu peço para acender Verdade Se a luz está acesa Eu peço para apagar É tudo ao contrário E às vezes eu fico Ciro Irmão Eu vou te falar uma coisa Eu acho que Deus Tem graça De ver você Saindo dos padrões Estabelecidos Pelo humanismo Do cristianismo Eu acho que a graça De Deus É mover você Se você ler Eu acho que é Gênesis Não, é números 37 Ou números 33 Que Deus manda Moisés Anotar as saídas Eu acho que é números 33 Se eu não me engano Ou 37 Está na Bíblia Depois você procura Deus fala para Moisés Todo lugar que você sair Do acampamento Você anota Deus não manda anotar a entrada Ele manda anotar a saída Porque a entrada A entrada era sempre Uma surpresa Vou ver Aproveitar que é pentecoste mesmo É tudo meio fora da curva É números 33 Olha o que está escrito aí Estas são as etapas Que os filhos de Israel Percorreram Segundo seus exércitos Desde que saíram Da terra do Egito Segundo seus exércitos Sobre a direção De Moisés e Arão Moisés registrou As suas saídas Segundo as suas jornadas Conforme o mandamento Do Senhor São estas as suas jornadas Segundo as suas Saídas Aí você lê o verso 3 Partiram de Ramissés Aí você vê o verso 5 Partindo dos filhos de Israel O verso 6 Partindo de Sucote Verso 7 Partindo de Etã E aí vai Partindo de Pi A Irote Partindo de Mara Versículo 9 Versículo 10 Partindo de Elim Sempre partido Você percebe que Moisés anotava As partidas Não as chegadas Moisés dizia assim Agora elas estão partindo De tal lugar Porque a chegada Sempre era uma surpresa Sabe o que eu aprendo aqui? Que se eu tiver disposto A sair do lugar Que eu estou Por causa de uma palavra De Deus Deus sempre vai Preparar uma surpresa Para a minha chegada Num próximo ambiente Eu não posso Me acomodar Num lugar Por isso que Deus Não queria que eles Anotassem a chegada Deus diz Anota a saída E deixa a chegada Comigo A chegada sou eu Que organizo Se você anda Com óleo fresco Você não é preso A nada Você é livre de tudo Para voar Para estabelecer Para continuar Irmãos É sucote Irmão É tenda Nós estamos Tabernaculando com Cristo Até que Ele venha Nós podemos ser prósperos Podemos ter as nossas casas Os nossos carros As nossas empresas Podemos ter estabelecido Numa cidade Eu estou estabelecido Em Itajaí Aqui está minha família Aqui está meus bens Aqui está meus filhos Minhas netas Aqui está a igreja Aqui eu congrego Aqui está tudo Mas eu estou em sucote Eu quero estar na tenda Eu quero que a hora Que a nuvem mover A gente mova a tenda Mas eu só entendo isso Se eu estiver ungido Com óleo fresco Se eu não estou preso A estrutura Se eu não estou preso A nada Eu estou livre Para fazer o que o Senhor quer Eu vim desafiar você Nessa noite Amém Para sair Para anotar As suas saídas E deixa as entradas Com Deus Sabe qual é o nosso projeto? É que a gente faz plano Para entrar E não para sair E Deus não gosta muito De mostrar a chegada Ele gosta de mostrar a saída Ele diz para Moisés Ele diz para Abrão Sai da casa do teu pai E vai para uma terra Que eu te mostrarei Ele não diz Onde é que era Sai E vai A mulher não sabia Para onde era E vai para uma terra Que eu te mostrarei Ou seja Enquanto você não sair Eu não mostro Espera aí Deus vai me tirar daqui Me levar para outro lugar Não é isso que eu estou falando Eu estou falando De movimentações Tem um óleo fresco Que você precisa aprender A se movimentar E você não pode se movimentar A partir do seu planejamento Você precisa se movimentar A partir de uma palavra De Deus E Deus vai planejar A sua saída E a sua chegada Amém Deus vai planejar Todas as coisas Para você Entenda isso Nós como igreja Eu já fiz Eu já fiz tudo Tem uma coisa Que eu não fiz Ainda O que é Jesus Como diz o nosso amigo Alessandro Só falta ver Jesus descendo Eu estou esperando algo Algo maior Está tudo certo Está tudo certo Está tudo certo É ou não é Deus dá uma mensagem Toda semana Aleluia Juntando tudo Tem quase 5 milhões De seguidores na internet Está lindo Está lindo demais Até Youtube Dá dinheiro para nós Glória a Deus Convite para pregar No Brasil inteiro Está tudo certo Mas eu vou te falar Uma coisa Tem um vazio Tem uma coisa Que Eu não sei onde ela está Não melhor Eu sei Eu sei que tem algo maior Irmãos Eu não estou falando de mim Eu estou falando de mim Para desafiar você A pensar no que tem para você E fica tranquilo Eu não estou falando de riqueza De ouro De prata De bronze Não, não, não Não é isso É muito maior Do que matéria É algo superior É algo que ninguém viu Ninguém nunca ouviu Nem está no coração É o que Deus tem preparado A NASA não sabe disso Irmão Aleluia Tem coisas que a gente Não sabe ainda disso Amém Aleluia Aleluia E o salmista Aqui está dizendo No verso 4 Ele diz Eu me alegro Com os teus feitos Eu exulto Pelas obras Das tuas mãos Veja bem Não é ingratidão Não está no campo Da ingratidão Eu não estou reclamando Do que Deus já fez Pastor Beto Não é isso Não está no campo Da ingratidão Por favor Entenda isso Não está no campo Do descontentamento Porque o descontentamento Gera cobiça Não está no campo Da cobiça Não irmãos É no campo De ser que tem algo maior Que vai descortinar Daqui a pouco E os discípulos Perguntavam para Jesus Senhor o que é O que é isso O que é aquilo E Jesus dizia Vocês não estão entendendo Eu estou falando Vocês não compreendem Eu quero ir para Jerusalém Que eu tenho que morrer Vocês não estão entendendo Eu vou morrer E Pedro não vai não Ele dizia Pai diabo Você não está entendendo Você só entende Coisas de homem Você não entende As coisas de Deus Todo mundo tentou Impedir Jesus Falava Eles não compreendiam Aí Jesus Uma hora parou E disse Mas quando vier O Espírito Santo Ah vocês vão entender Todas as coisas Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês Vocês vão entender Hoje vocês fogem da morte Mas um dia Vocês vão correr para ela Ei Quando o Espírito Santo Vier Hoje vocês fogem da cruz Mas um dia Vocês vão correr para ela Quando o Espírito vier Hoje vocês fogem Vocês tem medo de tudo Fogem de tudo Mas quando o Espírito Santo Vier Vocês vão correr Para o problema Vocês vão correr Para o caos Vocês vão fazer Que nem Sabe É Os calvinistas Quando vinha a praga Na Europa Todo mundo corria Na Europa Eles corriam para dentro Da praga Todo mundo Abandonando a Europa Por causa das pragas Febre amarela As pragas Que assolaram o mundo Em 1600 Todo mundo corria Das pragas E eles corriam Para dentro delas Para dentro da praga Você não está entendendo Tem uma praga Que Deus quer te levar Lá dentro Tem coisa ruim Que Deus quer te levar Lá dentro Para você remir Esses ambientes Remir esses lugares Por isso Levanta a sua mão Deixa eu profetizar Deixa Aproveitar Que esse culto Está bem profético Deixa eu te falar Uma coisa Não tenha medo Dos próximos desafios Dos próximos anos Não tenha medo De entrar em lugar Que você não conhece Que é desconhecido Para você Que ainda é nublado Para você Não tenha medo Você diz Mas eu nunca trabalhei Com isso Eu nunca botei a mão Nisso Eu vou te falar Uma coisa José estava na terra Estava sonhando Com estrelas Estava sonhando Com o sol e a lua Mas ele vivia na terra Amém Ele vivia na terra Não tem problema Você sonhar Levante a sua mão Fique com ela levantada Eu quero declarar Que o medo Vai sair de você O medo de entrar Em alguns lugares Não tenha medo De invadir Alguns ambientes Porque você desconhece Esses ambientes Não tenha medo Como é que eu vou fazer lá Eu sou inexperiente Nesse lugar Eu não sei fazer nada ali Deus vai escolher Pessoas que não sabem Fazer nada ali E Deus vai dar Uma sabedoria Sobrenatural Para você Para você andar Nesses lugares Por favor Eu estou profetizando Pega isso Deus vai te dar Uma sabedoria Para resolver situações Para resolver coisas Lugares que você Nunca entrou O que é que você Entende de bolsa De valores Deus vai te dar Sabedoria O que é que você Entende de comércio Exterior Deus vai te dar Sabedoria O que é que você Entende de indústria O que é que você Entende de biomedicina Deus vai te dar Sabedoria Para você lutar Nesses lugares Receba essa palavra Irmãos Receba essa palavra Olha o fresco Trará equilíbrio Vai tirar você Da passividade Vai tirar você Da agressividade A agressividade Você vai se tornar Alguém assertivo O óleo fresco A unção fresca Ela vai quebrar o jugo Vai tirar toda a pressão Da religião Vai tirar toda a pressão Do pecado Toda a pressão da culpa Toda a pressão Das coisas erradas Que você fez Até aqui Que você se sente inútil Quer saber se é inútil Mesmo Para fazer isso Mas Deus vai te dar Uma sabedoria Sobrenatural A assertividade Tira você Da comunicação Passiva E agressiva Mas Deus vai te levar Nesse lugar Deus vai te tirar Desse Desse medo Dessa Escuridão Não tenha medo Fica tranquilo Você não vai explodir Nem ignorar Você vai ser assertivo Você vai ser assertivo Até aqui Eu não sei quem é Mas até faculdade Você está dizendo Eu nunca pensei Em fazer esse tipo de curso Deus vai dizer Vai fazer Porque eu vou te ajudar Eu vou te usar Nesse lugar Mas como Eu não me preparei Para isso Mas você não precisa Estar preparado Você precisa obedecer Ei, ei O que te protege É a obediência Obedeça a Cristo E vá Entre de cabeça No que Deus tem Para você E saia Para de andar Nas bordas Dos perigos Entre na assertividade Seja assertivo Se você for assertivo Você vai encontrar Amor próprio E amor é o próximo Para servir Olha o fresco Irmão Olha o fresco Então eu vou te falar O culto de ontem Foi para ontem A unção de ontem Foi para ontem Hoje eu tive que orar De novo A glória Tem gente na internet Dizendo Meu Deus Que culto Que unção foi aquela Eu quero outra Aquela passou Quero outra maior Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Graça de Deus Eu quero mais Unção de Deus Ah pastor E isso Que isso Que isso O que irmão A fronte é inesgotável Você tem que ser Insaciável A fronte é inesgotável Você tem que ser Insaciável Está presa Uma palavra Que ouviu Há 10 anos atrás E Deus continua falando E você não presta atenção Olha e cuidado Porque o equilíbrio Ele pode ser traduzido Como mornidão Você acha que você está morno Porque eu achei Esse dia que eu estava desviado Eu digo Deus Por que eu não estou Eu não estou Eu não tinto mais Não estou tintindo Eu não tinto o pecinho Eu não tinto a boncinha Eu não tinto a assinha Eu não estou tintindo E Deus disse Rapaz Você não vive de sentimento Não Você tem que viver de convicção Você quer sentir Então levanta a voz E dá um glória a Deus Glória a Deus E eu senti Não Eu estou falando para mim Não é para você Não Eu estou falando O que Deus falou para mim Você quer sentir Você está acostumado Está acostumadinho Bota a música Hum Cheio Oh Você quer sentir Então provoca Me provoca Para você ver Se você não sente Começa a me provocar E eu diz Eu quero ver Se você é macho mesmo Vem aqui embaixo Eu te dou um beijo Vem aqui embaixo Eu te dou um abraço Provoque a Deus Para você ver O que acontece contigo Irmãos Provoque a unção Provoque Provoque Irmãos Provoque a unção Busque a Deus Fala Você não precisa estar assim Ah mas está gritando Na carne Grita na carne Irmão Grita na carne Dança na carne Pula na carne Até que a carne Seja consumida Pela sua glória Pela sua presença Até que não tenha Mais carne Verdade Verdade Há um tempo atrás Uns três meses atrás Eu pensava Cara Eu estou muito vazio Não está legal Não está legal Começa a provocar Deus Para você ver Começa a falar Para ver se ele não vem Ele derrama água Sobre o sedento Irmãos Quinhentas pessoas Ouviram sobre o Pentecoste Mas só cento e vinte Receberam Cadê as trezentos e oitenta Não perseveraram Mas elas ouviram também Que ele ia descer Elas não suportaram Doze dias Elas não suportaram Esperar doze dias Irmãos Doze dias Era só o que precisava Mas as quinhentas Ouviram Joel profetizou E as quinhentas Ouviram Eu vou subir Mas eu viarei Meu espírito Fique em Jerusalém Até que do alto Vocês sejam revestidos Trezentos e oitenta No primeiro culto Não receberam nada No segundo Não veio ninguém No terceiro Não tinha ninguém Para fazer o louvor No quarto Chegaram tarde No quinto Não tinha onde Estacionar o carro No sexto O banheiro estava fechado No sétimo Ih O que é que vai pregar hoje E eles foram desistindo No caminho Mas tinha cento e vinte lá Que ficaram chaca Vai vir Ele vai vir Falou que vem Ele vai vir Ele falou que vem Ele vai vir Daqui a pouco Irmão O céu rasgou E línguas repartidas Como de fogo Desceram sobre aquele lugar Meu irmão Ei E os trezentos e oitenta Queriam entrar Não deu mais tempo Porque desistiram Porque desistiram por nada Desistiram por nada Não Provoque Provoque Sabe que a palavra É oportunidade Oportunidade Vem de oportuno Ou seja Tem um tempo certo Um tempo oportuno Uma oportunidade Acontece em tempo Oportuno Tem uma oportunidade Acontecendo esses dias Na nossa nação Irmãos Isso não tem a ver Com política Não tem a ver Com as próximas eleições Tem a ver Com o que Deus vai fazer No Brasil Irmãos Ele vai fazer Fique tranquilo O Brasil está em boas mãos Deus não perdeu o controle Deus vai fazer algo No Brasil Sobrenatural Irmãos E o trabalho da igreja É muito mais Do que eleger O próximo presidente É baixar os desenhos Dos céus O trabalho da igreja É baixar os desenhos Dos céus Irmãos É saber o que Deus Quer fazer nos próximos dias Essa nação Tem uma palavra Ela tem Uma promessa Que o Brasil Seria um celeiro De missões Essa nação Tem uma palavra Ela tem uma promessa Eu era menino Eu ouvia Meus avós Presbiterianos Falar de missões Que o Brasil É um celeiro Deus está levantando Gente irmãos Que está acreditando Que acredita ainda Meus avós Não estão mais aqui Seu Hermínio Morreu com 87 anos Em 2004 A dona Hermelina Olha que nome bonito Você botar no seu filho Dona Hermelina Dona Hermelina Também morreu em 2004 Eles não estão mais aqui Mas eu ainda posso Ouvir eles Falar de missões Eu era menino Irmãos 9, 10, 11 anos 40 e tantos anos Já se passaram Tem uma promessa Sobre essa nação Fique tranquilo Irmãos O que Deus prometeu Vai se cumprir Talvez sejam Seus filhos Talvez sejam Seus netos Talvez sejam vocês Talvez sejam vocês Mas você precisa De um óleo fresco Você não precisa Só de uma palavra Você precisa De uma palavra E uma unção Para caminhar nela E acreditar nela Sempre Você precisa De um óleo fresco Oportunidade Vem de oportuno Oportunidade acontece Em tempo oportuno E preste atenção Deus trabalha Com motivação Correta E não com Realização Correta Tem muita gente Realizando coisas Corretas Mas não tem A motivação Correta A realização Está correta Mas a motivação Não Então eu posso Ter tomado Uma decisão Errada Mas com a Motivação Certa E quando eu Faço isso Deus traz Isso ao meu Favor Mesmo que eu Tenha errado Como assim? Porque a minha Decisão pode ter sido Errada Mas se a minha Motivação Foi certa Talvez eu Tomei uma Decisão Errada Porque eu Não sabia Fazer E não tinha Um modelo Para fazer Mas a minha Motivação Era correta E Deus Vai trazer Você de volta E botar Você nos trilhos De novo Porque Deus Mede as Tuas motivações As tuas Intenções Estão na frente Das tuas Ações Por isso Tem muita Gente Boa Fazendo coisa Errada E tem muita Gente Má Fazendo a Coisa Certa E Deus Não mede Você pelo Certo E pelo Errado Ele mede Se você é bom E fez coisa errada E se perdeu No caminho Fique tranquilo O óleo fresco Vai derramar Sobre a sua vida E de novo Deus vai começar Com você E vai fazer De novo Porque Deus Faz tudo Novo De novo Deus faz Tudo Novo De novo Ele vai botar Você nos trilhos E uma nova unção Vai te pegar E um novo tempo Vai te pegar Amém Presta atenção No que eu estou Dizendo Ou Se eu tomar A decisão Certa Com a motivação Errada Aí Deus Leva em conta A minha motivação Também E não A minha realização Cutuca alguém Que está do seu lado Se você está entendendo Ter uma unção Fresca Para você Ter uma unção Nova Ter uma unção Fresca Sobre a sua casa Sobre a sua vida Talvez você Não deu certo Até agora Em muitos lugares Talvez Eu vou falar Talvez o seu ministério Está começando agora Depois de 30 anos Você servindo na casa Do Senhor Depois de 30 anos Ele diz Agora eu vou te dar O que você realmente Foi chamado para fazer E eu vou te falar E vai vir uma aceleração Porque quando você Entra no seu propósito Deus acelera o processo Quando você entra no seu propósito Deus acelera Você está me entendendo Meu irmão Quando você entra No teu propósito Deus acelera o processo Amém Então a minha oração Então a minha oração É que você Ace o seu propósito Exaltaste a minha força Como a de um boi selvagem Eu fui ungido Com óleo fresco E na velhice Eu ainda vou dar fruto E os meus frutos Serão viçosos E florescentes Eu quero declarar Que na velhice Você vai dar fruto Pastor eu já tenho 40 anos Eu já tenho 50 anos E eu ainda não tenho Casa própria Como não tem? Ele desceu aqui E comprou a casa Para você Ele comprou a casa Na cruz Pastor eu tenho 50 anos Não deu nada certo Na minha vida ainda Ei se prepare Na velhice Você vai dar fruto E os frutos Serão viçosos E florescentes Pastor eu tenho 40 anos Não tenho um carro Para andar Não tenho plano de saúde Estou desempregado Meu Deus Entra na fila Meu filho Entra na fila De quem precisa De uma unção fresca De um óleo fresco E de parar De acreditar nos índices Índices Para mim Não servem para nada Porque Deus Pode mudar a vida De uma pessoa Num toque Ele pode mudar a vida De uma pessoa Num toque Não Mas os índices Diz Que quem Já completou 45 anos E não arrumou Nada na vida A probabilidade De ele não ter nada É muito grande Não Isso que diz É o índice Isso que diz É o G1 É o G2 É o G Sei o que Eu quero saber O que a Bíblia diz Ei, a Bíblia diz Que na sua velhice Ainda darão frutos Meu Deus Quem tem mais de 50 Devia estar pulando Aí na cadeira Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Os meus ossos tremem A minha carne geme A minha alma clama O meu Espírito te chama Os meus ossos tremem A minha carne geme A minha alma clama O meu Espírito te chama Vem com o teu fogo Derrama a tua glória Vem com o teu fogo Vem com fogo e glória Vem com o teu fogo Vem com o teu fogo Derrama a tua glória Vem com o teu fogo Vem com fogo e glória A meus ossos tremem A minha carne geme A minha carne geme Minha alma clama O meu Espírito te chama O meu Espírito te chama O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos E serão viçosos e florescentes Os melhores anos da sua vida Estão por vir Não, não, não Não trabalhe pela aposentadoria Trabalhe para aquilo que a Bíblia Diz que vai se cumprir na sua vida Não fica sentado esperando Aposentar Para receber do governo Uma merreca Não, não Vai fazer o que Deus te chamou Para fazer Você não é prisioneiro De um programa Pastor, mas eu quero aposentar Então Vai fazer um curso público Porque se você quer fazer Você quer servir a Cristo No chamado com Cristo Meu irmão Vou falar uma coisa para você O velho Abraão Teve filho com 100 anos A velha Sara Teve filho com Ela chegou a rir Ela disse Meu Deus Você não pode E Deus Ela olhou Você está rindo do que menina? Menina Oh menina Você está rindo do que menina? Porque é loucura mesmo Sabe por que? Porque é loucura O homem inércio não sabe Os loucos não entendem Não dá Como é que você vai acreditar No negócio desse? Como é que você vai acreditar No negócio desse? Pastor E se eu chegar na minha velhice E eu tiver que mendigar Ah irmão Se chegar na sua velhice E você tiver que mendigar Então não foi para Cristo Que você serve Se na sua velhice Você estiver mendigando Não foi Cristo Que você serve Porque eu fui moço E agora sou mais velho Mas nunca vi um justo Desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pão Ou você acredita Nas escrituras E flui no que Deus te chamou Para ser e para fazer E seja a luz No meio das trevas Vai remir os ambientes Que Deus te colocou O comércio precisa De homens e mulheres Como vocês A indústria precisa Irmão Os negócios Eu acredito No que o Jackson acredita Nós temos conversado Sobre isso Que a próxima onda Missional Do planeta Ela vem pelos negócios Por isso A unção de José Fala muito nesses dias José foi um homem Que a um dia Ele passou E prosperou Até na cadeia O homem dava resultado Onde ele passou Ele deixou um legado A próxima onda Missionária No Brasil Vai ser homens De negócios Que vão converter A Cristo Amém Homens de negócios Que vão entender Que a sua empresa É uma obra missionária Que ele é um pastor Dos seus funcionários Que ele vai cuidar Ajudar todo mundo A comprar um carrinho A montar sua casa Que ele não vai botar Todo mundo A trabalhar para ele Só para ele Enriquecer Ele vai entender Que tudo ao redor dele Vai frutificar Então se prepare Se você tem Um feeling Para negócio Meu irmão Se prepare Eu estou te falando sério Porque vai transbordar A mão direita E a mão esquerda E se você entender O propósito Sem ganância Porque não precisa Ser ganancioso Todas as bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Se você entender O propósito Dos seus negócios Da sua missão Do seu projeto Meu irmão Você vai dar Muito fruto Aonde você estiver Você vai servir Nações Escuta o que eu estou falando Você vai servir Nações Você vai chegar Na cidade E dizer assim Constrói a igreja Aqui que eu vou pagar Você vai chegar Em lugar Você constrói o asilo Aqui que eu vou pagar Esse asilo Constrói essa escola Aqui porque essa escola Quem vai pagar sou eu Constrói essa obra missionária Pode construir Porque eu vou pagar Minha empresa Pode E você não vai precisar Andar de tiracol Com gente rica Não Fica tranquilo Porque Deus vai levantar O Zé Mané É os improváveis Vê o cara Nem estudou muito Mas Deus vai dar Uma inteligência Para ele Sobrenatural Deus vai virar A chave Na cabeça dele Vai virar A chave Escuta o que eu estou falando Isso não é Isso não é profecia Para ganancioso Deus vai te enriquecer Deus vai te prosperar Não irmão Não, não Pelo amor de Deus Entenda o que eu estou falando Eu nem sei pregar Prosperidade Eu estou profetizando Que você está entrando Num campo fértil E você não pode entrar Com um coração Cobicioso E ambicioso E ganancioso Você tem que entrar Você tem que segurar Tudo de mão aberta Coração voluntário Essa é a palavra Parece que vocês estão entendendo Você vai entrar em lugares Deus falou isso comigo E tem falado Há dois anos Desde quando começou Essa pandemia Que Deus ia desacelerar O mundo E depois ia acelerar Algumas pessoas Se prepare O descanso Que eu tenho pregado Não é para ficar em casa Vendo Netflix O descanso Que eu tenho pregado É para você confiar Completamente no Senhor Em tudo que você for fazer O descanso Que eu estou pregando Não é para você Ficar em casa Dormir até as duas da tarde Não, não é isso O descanso É para você Entender que tudo Que Deus colocou Na sua mão Tem que depender dele Todo Irmão Tem gente que não vai O pessoal vai dizer Se é o dólar Agora não dá Para negociar com o dólar Porque o dólar Subiu Para você Vai dar Porque você está Fora do programa Irmão Você tem que entender Que você está debaixo De uma palavra Não, não investe Nisso agora Porque não é de Deus Deus diz Investe Deus vai ensinar você A investir em coisas Que ninguém acredita nelas O plano O projeto O mercado Está indo para um lado E Deus diz Vai para o outro Aí você diz Não, isso é confusão E você vai pregar E quem crer Vai entender Porque essa unção Não adianta Só olha o fresco Desprende você de tudo É um boi selvagem Metendo o pé em tudo Que tenta segurar ele Eu, como diz o meu amigo Eu estou tomado Eu estou tomado Eu estou tomado Dessa palavra Irmãos Eu estou tomado Dessa palavra Irmãos Falsos profetas Não são os que lêem as mãos Não são os que jogam Cartas de tarô Falam pelas estrelas Ou lêem búzios Falsos profetas Não são esses Mas os que distorcem A palavra de Deus E usam o nome de Jesus Mas não praticam Seus princípios Falsos profetas São esses Falsos profetas São aqueles Que afirmam Que firmam Seus ministérios Em nome de Jesus E distorcem O que as escrituras Estão dizendo Quando a Bíblia diz Não falaram o nome De Deus em vão Não é dizer Você dizer Ah meu Deus Ah falei o nome De Deus em vão Não É você falar Uma coisa Que Deus disse Quando Deus não disse As palavras Estão encontrando O tempo e o modo Estão se juntando Irmãos Chegou um tempo Que o tempo E o modo O tempo de fazer E o modo de fazer Estão se encontrando E vai acontecer Cassiano Rápido Muito rápido As coisas vão Acontecer rápido Você Coisas que você Falou Que até mesmo Você não deu Muito crédito Você só falou Elas vão começar A acontecer Nós não fomos Chamados por Deus Para projetar Somente as nossas Coisas Quem fala Só das suas Coisas é egoísta Mas para projetar A vontade de Deus E se você é um Cristão em Jesus Você não pode Mais viver Para si mesmo Se você olhar As escrituras Irmãos Daniel Ezequiel Jeremias Eles Eles profetizaram Para os profetas De Israel Não foi para os profetas De Baal Eles estavam falando Com os profetas De Israel E eu falo Aos profetas Por favor Deus vai mexer Na sua configuração Na forma de você Profetizar Na forma de você Ver as coisas É como se Deus Estivesse libertando Você Eclesiasticamente Para você ver Coisas que Você não Não conseguia Ver antes Mas você vai ver Não mais a partir Da igreja Você vai ver A partir de Cristo Amém Amém Irmão Quer saber Me perdoe E falar Com toda Com todo Meu coração E julgue O que eu estou Falando Por favor Você tem Esse direito Não são Os profetas De Baal Que destroem Casamentos Relacionamentos Chamados Ministeriais Não são Os profetas De Baal Por isso Não vamos Falar coisas Que Deus Não está Falando O que Deus Está falando Hoje Não aplica Somente A igreja Deus está Falando Para o mundo Deus está Falando Com os governantes Com os presidentes Deus está Falando Irmãos Deus está Falando Se prepare Vocês vão Ver coisas Sobrenaturais Acontecerem Deus está Falando Com gente Grande Amém Então O temor Do Senhor Como diz Provérbios Capítulo 8 Versículo 13 O temor Do Senhor Qual é É odiar O mal É odiar O orgulho A arrogância O mal Caminha A boca Perversa O orgulho O arrogância O mal Caminha A boca Perversa São indícios Da falta De temor E hoje Nós precisamos Aprender a falar Em dinheiro Com temor A falar Em negócios Com temor Quando você for Uma palestra Hoje Para ouvir Um homem Uma mulher De Deus Que vai ensinar Você a prosperar Na sua empresa Procure entender Se aquele lugar Tem o temor De Deus Porque irmãos Deus vai fazer Deus vai trazer Recursos Que estavam Na mão De ímpios Vai haver Uma transferência De riquezas Amém Vai haver Uma transferência De riquezas Se prepare Porque isso Vai acontecer Mas por favor Será que Deus Quer me enriquecer Pastor Irmão Mais do que Te enriquecer Deus quer esclarecer Coisas para você Mais do que isso Olhe para os chamados De Pedro De André Depois você lê Mateus 4 Versículo 18 19 Olhe para os chamados Deste homem Jesus passou por eles E disse Olha Siga-me Eu vou fazer de vocês Pescadores de homens Jesus não disse Siga-me Que eu vou dar Alegria para vocês Eu vou dar felicidade Para vocês Eu vou tornar vocês Ricos e prósperos Jesus não prometeu isso Ele só disse Eu vou fazer vocês Pescadores de homens Agora isso acontece Mas por que Que Jesus não disse Faltou comida Para eles Não O pão se multiplicava O peixe se multiplicava Mas por que Que Jesus não disse Porque Jesus nunca usou A bênção Ou os benefícios Do reino Para incentivar Seus seguidores A obedecê-lo Jesus nunca usou Os benefícios Do reino Para incentivar Seguidores Por isso Quando eu pego O microfone E fico Usando os benefícios Do reino Para incentivar Os seguidores A seguir a Cristo Eu estou fora Do princípio De Deus Eu não tenho Eu não tenho Que usar Os benefícios Do reino Para incentivar Ou para agregar Seguidores Porque se eu estou Fazendo isso Com o microfone Na mão Se eu estou Prometendo coisas Que Jesus não quer dar Pelo menos agora Eu estou Fora Do propósito Divino Eu não posso Usar benefícios Do reino Bênçãos Do reino Para incentivar Seus seguidores A obedecê-los Irmãos Não existe Promessa De realização Pessoal Ou sucesso Pessoal Reino É sucesso Coletivo O que Deus Faz em mim E faz em nós A oração É o Pai Nosso O pão Nosso O pecado É nosso O reino É nosso É tudo O nosso É nós Não existe Promessa De realização Pessoal Eu tenho Que entender Que tudo É coletivo Olha o que Ele falou Para Tiago E para João Em Marcos 10, 39 e 40 Um queria Se assentar À direita O outro À esquerda Jesus disse Que eles teriam Que beber O cálice Que ele bebia À cruz Hoje irmão As pessoas Querem servir Jesus Mas tudo Que eles querem É promover Seus ministérios Pessoais Seus negócios Pessoais E não estão Nem aí Para a vontade De Deus Se Deus Te prosperar Você deve ter Um tempo De oração E perguntar Por que Que eu estou Prosperando Tem um propósito Para isso Se Deus Começar A te dar Coisa Fora do Padrão Se Deus Começar A te levar Em lugares Que você Não está Acostumado A ir Te dar Influência Se tornar Uma referência Você tem Que estar Preocupado Dizer Deus O que Estou Fazendo Aqui O que O senhor Quer Comigo Não é Deus 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 Está Me Abençoando Ai Deus Está Me dando Vitória Não Isso está Além disso Tudo Meu amigo Está Além disso Tudo Não tem A ver Com você Olha o que Davi Olha o que Davi Entendeu Davi Que o senhor Quando você Entende Que Deus Está Te levantando Por causa Dos outros Ah cara Você vai Dar um Resultado Incrível Mas quando Você achar Que Deus Está Te levantando Porque você É o melhor Que todo mundo Como diz aqui Perdeste Taspego Nego Se você Achar Que você É a última Coca-Cola Do deserto A última Bolachinha Do pacote Que nem Deus vive Mais sem você Está Peco Mas se você Entender Que Deus Te levantou Te exaltou Te deu Uma cadeira De autoridade Uma caneta De autoridade O poder De tomar Decisões Para mudar Nações Para mudar Estações Por causa Do seu povo Eu só estou Aqui irmãos Por causa De vocês Eu só fui Levantado Por Deus Ah Luiz É uma benção Eu sou só Uma benção Por causa De vocês Porque eu Sei quem Eu sou A unção Só vem Por causa De vocês A glória Só vem Porque vocês Precisam Dela E não tem Problema nenhum Mas eu De mim mesmo Não tenho Nada Quando você Entende Que você É levantado E você É colocado E você É erguido Você é Próspero Por causa De Israel O seu povo Por causa Da igreja Porque Deus Nunca deu A igreja Para os pastores Deus deu Pastores Para a igreja Você grita Aí e diz Ah eu tenho Um chamado Você não Tem um chamado É o chamado Que tem você Porque se você Achar que você Tem um chamado Você vai usar O chamado Para o seu Bel prazer Mas se você Entender que você É do chamado Aí Deus Vai te usar Meu amigo Porque você Você vai entender Que o chamado É muito maior Do que você Por isso que Ninguém toma Para si Essa honra A não ser Aqueles que são Chamados Por Deus E se Deus Te levantou Você deve estar Preocupado Por quê? Porque Deus Não tem filhos Prediletos Ele só tem Filhos dedicados E os que se Dedicam mais Certamente Vão receber Um pouco mais E vão ter Que se responsabilizar Mais Por causa Da sua obra E vão precisar De mais óleo E vão precisar De mais unção Vão precisar De mais intercessão Essa música Que nós cantamos Hoje Nós estávamos Aonde? Onde é que a gente Estava? Nós estávamos João Pessoa Eu estava Num quarto O Reuel Estava no outro Na casa do pastor Né? E aí Eu estava ouvindo Essa canção Eu disse Batista Reuel Ouve essa canção Essa canção Sou eu Eu sou esse cara Aqui Para onde eu vou Sem você Como um selo No meu coração Tu és o meu tesouro Eu vou te falar Uma coisa Irmãos Pessoas descontentes São pessoas Arrastadas Para a cobiça O contentamento E a cobiça São forças opostas O contentamento Me afasta Da idolatria Nos leva Para perto de Deus Enquanto a cobiça Me distancia De Deus E me leva Para o tal Da idolatria Então nós Precisamos definir Essas palavras E quem realmente Nós somos Que a cobiça É só o desejo Pelo ganho Como é bom Você Ser usado Por Deus Como é bom Ser amigo De Jesus Mas até isso Pode gerar Cobiça Até isso Pode gerar Desejo Pelo ganho Essas palavras Elas são Familiares Mas deixa O Espírito Santo Implantar Dentro do seu Espírito Que o descontentamento Vai gerar Cobiça Quando eu falo Que você já Vai entrar em outro Lugar Que nós vamos Viver em outra Forma Quando eu falo Para ele Assim Como eu disse Hoje Tem mais Eu não estou Descontento Irmão Eu só Estou Insaciado Só estou Insaciado Eu sei que tem Mais Não pode ser Só isso Culto 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 Eu estou Cansado Eu sei que tem Mais alguma coisa É só culto 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 Domingo Culto Eu não quero Mais Só isso Eu quero Mais Eu quero Servir mais A Cristo Eu quero Servir mais Meus irmãos Eu sei que Deus Tem algo Para fazer E vai fazer Então Quando eu falo Isso para você Não estou dando Índices aqui Do meu descontentamento Porque eu não estou Descontente Nossa casa É uma casa De gratidão É uma casa Agradecida ao Senhor Por tudo que vivemos Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E é por isso Nós estamos alegres O que darei Eu ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele me tem feito Salmo 103 Não tem Não tem mesmo Dinheiro que pague isso Não tem nada Que pague isso Nada Nada Mas eu sei Que tem mais Eu sei que tem uma nuvem Que a gente precisa Entrar nela Eu sei que tem um ambiente Que a gente precisa Entrar nele Que a gente não acessou Ele ainda A gente ainda Não acessou Esse ambiente E eu quero Acessar esse ambiente Então que o Senhor Nos guarde da cobiça Desse desejo Pelo ganho Porque a cobiça É o estado Que nós nos encontramos Quando estamos Descontentes Eu não estou Descontente Com o reino Irmão Eu só sei Que tem mais E eu vou entrar Eu quero entrar Nesse lugar E eu sei que Talvez seja A pergunta De muitos Mas por favor Você tem que Ser empurrado Para esse lugar Por Jesus Não pelo positivismo Porque o excesso De positivismo Vai frustrar você Todo mundo dizendo Você tem que conquistar Você tem que alcançar Você tem que ser Você tem que ter Você tem que fazer E eu vou ajudar você E eu E talvez Alguém precisa ajudar você A ir para a cruz Talvez você Tem que morrer Primeiro Para acessar Tudo que Deus Tem para você Talvez nós Estamos vivos Demais E não podemos Ter aquilo Que só Um estado De morte Pode nos conduzir Levar pessoas A vida Eu quero Eu quero deixar Essa palavra Ao seu coração Porque se eu Começar a seguir A cobiça Eu posso me tornar Idólatra E não está No campo Do fazer Pastor Beto Vamos parar De fazer isso E vamos fazer aquilo Vamos parar De fazer aquilo Não Não está No campo Do fazer Está no campo De esperar O que está Por vir Não é mais Coisas Que eu tenho Que fazer Eu preciso Esperar Um lugar Que eu vou Acessar Que você vai Acessar Para encontrar Tem uma felicidade Que nós não vivemos Ainda Irmãos E só vamos viver Na volta De Cristo Tem um ambiente Que é desconhecido Para nós Ainda Tem um ambiente Alguém me disse Esses dias Eu olho Para o pastor Luiz Fala na internet Eu olho Para o senhor Assim Eu vejo Seus olhos Tristes Eles não estão Tristes Eles estão Esperando Por algo Quem sabe É hoje Quem sabe É amanhã Quem sabe É depois Da manhã Eu não quero Abastecer A cobiça Mas eu confesso Para você Eu estou Insaciável Eu sei que tem mais Fique de pé Comigo Meu irmão Não adianta Ser relevante Se não Sou influente Eu prefiro Ser influente Não busque Ser relevante Busque ser influente E deixa Que Deus Coloca você Nos lugares De relevância Ou não Ele é quem sabe Porque Às vezes Irmãos Buscar Ser relevante A gente pode Ser relevante Já Se não ser influente O que impressionou A Deus Não foi A sabedoria De Salomão Foi o coração De Davi Porque a sabedoria De Salomão Foi Deus Que deu Para ele E o coração De Davi Não Davi escolheu Dar o coração Dele Para Deus 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 não se impressiona Com as coisas Que ele te dá Ele se impressiona Com as coisas Que você Dá Para ele Que você Entrega Para ele Por isso Ele admirou Mais o coração De Davi Do que a sabedoria De Salomão Irmão A sua inteligência Não domina As suas intenções É as suas Intenções Que dominam A sua inteligência Por isso Se eu sou Inteligente E mal intencionado Eu posso Me tornar Um grande Manipulador Se eu sou Inteligente E mal intencionado Eu posso Usar a minha Inteligência Para manipular Você Para mim Por isso As suas Intenções É que É que Dominam A sua inteligência E não Ao contrário Entenda isso A intenção Que domina A inteligência Não use Não use O que Deus Te deu Para exibir Use o que Deus te entregou Deixa que Deus usa O que Ele entregou Para você Para te apresentar Diante dos homens Deixa que Deus te apresenta Vai acontecer Amém Se essa palavra Falou com você Sai do seu lugar Vem aqui na frente Me deixa ministrar Eu preciso ministrar Eu quero ministrar Essa palavra Eu já preguei Agora eu quero ministrar Eu tenho Tenho fome Tenho sede De ti De aprender De ti Que é manso E humilde É que Um minuto Aqui Vale mais Que uma vida Tu és tudo Tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Com um selo em meu coração Tu és meu tesouro Muitas águas vêm sobre mim Me sinto seguro Com um selo em meu coração Tu és meu tesouro Sim, Senhor Muitas águas vêm sobre mim Me sinto seguro Pra onde eu vou sem você Não sobra nada Sem teu grande amor Tu sabes tudo o que eu não sei O que eu preciso É estar contigo Pra onde eu vou sem você Não sobra nada Sem teu grande amor Tu sabes tudo o que eu não sei Tu sabes tudo o que eu não sei Oh, 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 oh E o que eu preciso É estar contigo Eu te levo comigo Amado Amado E onde eu vou Eu te levo comigo Amado Amado E onde eu vou Te levo comigo, amado Aleluia, glória a Deus Pastor Cristiano, vem cá Quando Deus chamou o pastor Cristiano Havia uma palavra para ele O Senhor disse assim, Cristiano Vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Essa é a primeira fase de Deus na sua vida É quando você vai a ele Ele diz, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado Eu vou te aliviar, vinde a mim Isso não te custa nada, porque ele já fez tudo na cruz Quando ele diz, vinde a mim, não te custa nada Mas depois ele muda, ele diz, vinde após mim Tome a sua cruz e siga-me Aquilo que não te custou nada, agora te custa tudo Vinde após mim Essa é a segunda fase, quando você vai com Cristo E a terceira fase é quando ele olha para você e diz Cristiano, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quando ele diz, vinde após mim É você quem vai com ele Quando ele diz, ide por todo mundo É ele que vai com você Então você pode entrar em todos os ambientes Porque eu te levo comigo, Jesus Eu te levo comigo, obrigado Cris Você pode entrar, não tenha medo de entrar na política Se você tem um chamado Não tenha medo de entrar no comércio Se você tem um chamado Não tenha medo de entrar na indústria Não tenha medo de entrar no futebol Não tenha medo de entrar no atletismo Não tenha medo de entrar na medicina Não tenha medo, como é que eu vou Pastorear empresários se eu não tenho empresa, Jackson? Não tenha medo de entrar nesses lugares Porque Deus te deu sabedoria e graça Só a graça de Deus te sustenta onde ele te envia Só a graça de Deus é que te sustenta Eu te levo comigo, amado Então entre, não tenha medo Se Deus te chamou para entrar, vá Por favor, vá Faça isso Mas que eu não tenho dinheiro, pastor Não é o dinheiro que te move Porque se é o dinheiro que te move Ele tem poder de te parar quando você não tiver Só tem poder para te parar aquilo que te move Se é Deus que te move Só Ele pode te parar e mais ninguém Nem o diabo pode te parar Você não pode ser movido pelo dinheiro E aí quando não tiver Você vai parar? Você não pode ser movido por sentimento E quando não tiver sentimento Você vai parar? Eu não estou com vontade Então você não pode ser movido pela sua vontade Enquanto você não tiver vontade Você vai parar? Você tem que ser movido pela graça de Deus Pela palavra de Deus Porque se é Deus que te move Ninguém tem poder de te parar Entre nos lugares que você precisa entrar Não tenha medo Não tenha medo Vai aparecer coisas na sua mão No seu caminho Que você nunca trabalhou com isso Vai cair de paraquedas Vai cair de paraquedas na sua casa Faça Põe a mão Deus vai te dar sabedoria José estava na terra E ele sonhava com o sol e com a lua Eles eram criadores de ovelhas E ele sonhava com feixe de trigo Ele nunca foi construtor Mas ele deu uma ideia para faraó Constrói celeiros Para juntar os sete anos de fartura Você vai juntar um quíntuplo Ele nunca estudou economia Mas ele deu a ideia para o rei do mundo Daqueles dias Ele disse Sabe o que você faz? Você tira o quíntuplo Tira 20% E guarda para os sete anos de necessidade O faraó disse Esse menino E sabe o que acontece? Às vezes os ímpios são mais prudentes Que os filhos da luz Porque Saúl quando percebeu que Davi era bom Ele quis matar Davi Faraó quando percebeu que José é bom Ele botou a cadeira do lado dele Diz Vem cá menino Fica aqui comigo Dá um anel Pega um anel Bota no dedo desse menino Bota esse menino a passear no meu cavalo Diga para todo mundo Que depois de mim quem manda é ele Assim será contigo Assim será contigo Deixa eu te falar uma coisa E não se escandalize comigo E não se ofenda Por favor Se se ofender é só orar que passa Jesus nunca foi na sinagoga Comissionar pessoas para o ministério Jesus foi na vida Pessoas que estavam fazendo na vida Ele chamou um cobrador de imposto Chamou o cara que estava lavando a rede O cara que estava pescando Hoje Às vezes a gente chama pessoas Que estão na igreja Mas não fazem nada na vida Deus de novo está comissionando Pessoas que estão fazendo coisas na vida Pode ser um vendedor de pipoca Você pode ter um carrinho de cachorro quente O seu cachorro quente Vai ser o mais saboroso da região Por quê? Porque Deus falou que vai Em ponto final Assim será Você precisa acreditar E parar de murmurar E de reclamar Fecha a boca Fecha a boca Fica quietinho Deixa Deus trabalhar Fica quietinho Não, mas eu não estou gostando Fica quietinho Fala pra ele Eu não estou gostando Mas eu aceito Mas eu não estou gostando Seja sincero Seja real Não ideal Seja real Amém? Põe a mão no seu coração E deixa ministrar Irmão, eu sinto Que essa palavra Ela vai destravar você Pra negócios Essa semana Escuta Quando o Pentecoste Desceu ali Eles viraram um De cabeça pra baixo Irmão Pedro saiu dali Três Três mil pessoas Se converteram a Cristo Vocês vão sair daqui hoje Debaixo de uma palavra Desafiadora pra você E olha aqui pra mim Olha pra mim Por favor Essa semana A porta vai abrir Entra Ai, será que é de Deus? Entra Entra Vai porque é de Deus Vai porque é de Deus Deus vai mostrar coisas pra você Essa semana Entra Pode entrar Não tenha medo De fazer negócios Não tenha medo De pegar coisas Que você nunca Entendeu Quando eu comecei a ler a Bíblia Eu achei que Gênesis Era o nome de um cara Êxodo era outro cara Eu queria ler a Bíblia Não entendia nada Eu lia a Bíblia toda Duas vezes em cinco meses Eu lia a Bíblia toda Duas vezes em cinco meses Eu li duas vezes Quando eu acabei de ler Pela segunda vez Eu entendi tudo Eu entendi ela geograficamente Historicamente Cronologicamente Mas eu não sou formado Em teologia Eu não tenho orgulho disso Eu não sou formado Eu fui expulso De uma escola teológica Porque eu questionava Porque eu disse Mas não é assim É assim Aí o professor me chamou Disse Você está atrapalhando Você tem que Você tem que Mas ele está ensinando errado Mas você nunca estudou Mas não é assim Que a Bíblia fala Amém Sai Para não dar B Eu nunca me formei Em teologia Mas eu falo uma coisa Para você E eu falo de coração É quem vai gostar Não gosta Pronto Come menos Eu construo teologia Eu faço as pessoas pensarem É por isso que a palavra Te pega por dentro E você fica doido Porque eu faço você pensar Eu não vou colocar Deus Numa caixa de sapato E dizer Que ele tem que se mover assim Porque eu escrevi isso Deus não leu meus livros De teologia Para se comportar Como eu acho Que ele vai se comportar Ele é indomável E se ele diz Que eu posso ter uma unção De boi selvagem Eu não quero ser boi de carroça não Eu quero ser boi selvagem Eu quero ser doido Eu não vou carregar canga Para ninguém não Eu vou chutar o balde Eu quero Eu quero as coisas do Espírito Eu quero as profundezas Ó a profundidade das riquezas Eu quero isso Põe a mão no seu coração Me deixa orar Pai em nome de Jesus Nós oramos por uma ativação profética Na vida dessa igreja Na vida desses irmãos Eu oro por um destravamento Deus Essa semana Algo sobrenatural vai acontecer Na vida dos teus filhos Eu oro para que eles sejam cheios Da tua presença Cheios da tua glória Felipe Hoje você estava adorando Eu vi algo em você A minha esposa disse assim Vai lá e abraça o Felipe Eu disse agora não Eu quero te abraçar agora E dizer para você Que um novo tempo Está se formando Na sua casa Um novo tempo Está se formando No seu ministério Eu já quis te dar isso Há muitos anos Mas você era menino Agora eu estou te dando Porque você está amadurecendo Você é um homem Você está amadurecendo Você está entrando Em um novo lugar Assim diz o Senhor Você vai entrar Em um novo lugar Coisas sobrenaturais Vão começar a aparecer Canções Deus vai te dar Viu? Coisas sobrenaturais Pregações sobre adoração Pregações sobre Entendimentos sobre Adoração Que você nunca teve Você está se tornando Um asaf Na casa do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Assim diz o Senhor Recebe essa palavra Ei Levante a mão E adore o Senhor Eu declaro Ativação Sobre a sua vida Eu declaro Ativação Sobre a sua casa Recebe essa palavra Em nome de Jesus Ai meu Deus Como um selo Como um selo Como um selo Como um selo Oh meu Deus Como um selo Recebe essa palavra Receba essa palavra Me sinto seguro